Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Olha só, hoje vamos fazer galinhas para decorar vasos, jardins, seja lá o que for que vocês queiram enfeitar. Então, vai ficar bem legal, vai ficar bem interessante as nossas galinhas, certo? Já é muita gente pé de pé de fazer galinha, então como tem muita gente, tem um monte de galinha, realmente fica muito bonito para decorar o jardim, eu vou fazer aqui umas galinhas com vocês, certo? Aqui eu coloquei dois tantos desses de areia, que dá umas, as dá 600, né? Para duas também de cimento, de 600. Aí eu botei uma colher só, uma colher só de sopa de cola. Pessoal, a massa vai ficar nessa consistência aqui, certo? Aí vamos precisar de uma meia, é bom dessas meias grossas, porque dá para fazer várias vezes. E uma vasilha, estou usando aqui um copo, um copo grande, que tem para colocar a nossa massa aqui dentro. E cordão também, dois pedaços de cordão. Aí vamos colocar aqui dentro. Aí vamos ajeitar a galinha. Vamos deixar ela com o pescoço um pouco grande, certo? Agora vamos colocar aqui. E aí 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 Fica assim, ó Ó pessoal, fiz essa gambiarra aqui E aqui vai ficar aqui onde vai ficar a base, onde vai ficar a galinha, certo? E aí E aí E aí E aí eu vou amarrar a ponta da cabeça, ó E aí 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 Então a massa que nós vamos modelar é aquela ali um por um, certo? Cimento e areia só Vou deixar aqui no card e também na descrição desse vídeo, certo? E vamos começar por aqui, ó Aquela marquinha que a gente fez É E aí E aí E aí E aí E aí E aí É a primeira parte que a gente faz depois que tira da meia, a parte da cabeça já deixa pronta, dá um pouquinho de água, deixa eu dar aqui com cola, aí vai aqui ó, faz uma marcação, fica assim, depois a gente, aí eu vou colocar esse caixote aqui, certo, que vai servir para mim como o vaso que eu quero, aí eu coloco a galinha aqui, que eu posso ajustar, esse saco serve para não prender o cimento na madeira, certo, aí deixa secar aqui por 24 horas para poder modelar aqui o bico, o rosto da galinha, certo, aí nessa outra base aqui vamos fazer o rostinho da galinha, certo, já tinha essa base pronta também. Ó, e coloca aqui e faz como fosse uma gota, afina ó. A outra vem para cá, vocês podem estar fazendo diferente também em casa. Um bico. Um bico. Um bico. Um bico. Um bico, um bico. Um bico que tem que não conectar a tua gica. Um bico que vai usar pra fazer com os cabelos. Eight coefficient. Um bico em casa. Uh, 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 uh. Um bico. E assim ficou pronto. 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 As galinhas já prontas, pintadas, coloridas, como eu disse a vocês. Foi uma ideia já da Sandrinha, do canal Tudo Prontas para Amigos. Vai lá no canal dela. Se inscreve também. É um canal muito bom. Tem coisas maravilhosas lá. Certo? E para vocês que gostaram, já deixe seu joinha. Compartilha, comenta, se inscreve também no canal. Ajuda. Comenta lá embaixo se gostou ou não gostou também. Certo? Dessa dica aqui das galinhas fofoqueiras. Ficou muito bom. Gostei muito da ideia. Um beijo a todas vocês. Que Deus abençoe a todas grandemente. Viu? Com muito amor e carinho. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Amém.